Não, na moral, galera, dá um liga nisso aqui, velho, olha os itens OP que vem na minha pesca, só na pesca, tá? Senhoras e senhores, coloquei aqui hoje no Minecraft um modo muito fácil pra gente conseguir zerar o jogo, literalmente é muito, muito, muito fácil mesmo, é o modo noob supremo OP, que sei lá o que, cara? Deixa o like nesse vídeo que é muito importante e se inscreve no canal também se você for novo, por favor, tá saindo três vídeos por dia, onze da manhã, uma e meia e quatro horas, não custa nada você pegar o link do canal e mandar pra um amigo seu, por favor, rumo a três milhões, uhul! Bom, chega de enrolação, literalmente aqui, cara, a gente já começa com a Fishing Rule de que, mano, eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona, a gente pode vir aqui, eu acho, ó, ó, e ficar pegando item, tá ligado? A gente consegue ficar pegando item, tipo, pra sempre e até, sei lá, quanto item a gente conseguir, tá? Então aqui a gente consegue ficar, mano, pegar os itens mais top do jogo, ai meu Deus, eu tô aqui, ó, calma, eu achei hoje, bugou, mas eu tô aqui os itens e, literalmente, a gente consegue uns itens aqui, tipo assim, incríveis demais mesmo, galera. Então, mano, olha que top que eu já tô na partidinha aqui, parça, ó, o jeito que eu já tô forte, né? Ixi, ataque de pillagers, manda vim, manda vim que o pai tá on, manda vim que o pai tá on, manda vim que o pai tá on, manda eles vim, manda eles vim que o pai tá on. Ai meu Deus, que isso, tô evitando, eita, tá acontecendo, galera, eu nunca passei por isso no Minecraft, eu juro por Deus, eu nunca passei por isso no Minecraft. Outra coisa é o seguinte, todo ferreiro, galera, você já vai encontrar isso aqui de obsidian e isso aqui de disqueiro pra você fazer um portal e ligar, tá ligado? Ah, ficou gelo porque minha bota tem force walker, ai, que droga, tira o gelo, boa, pega um pouco mais de item, mano, eu preciso de, sei lá, tio, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó, isso aqui tem, isso aqui dá um hit e mata qualquer um, mano, meu Deus do céu, aqui eu acabo com qualquer coisa aqui, galera, isso aqui é uma moral, mano, uma dificuldade, sim, muito fácil mesmo pra você zerar o Minecraft, eu quiser zerar o Minecraft em um minuto ou zero, em um minuto ou zero, mas eu não vou zerar em um minuto porque a gente vai ter um minuto de vídeo, mas se eu quiser zerar o Minecraft em um minuto, eu vou zerar o Minecraft em um minuto, então, mano, é o seguinte, o que que eu vou fazer? Eu queria muito pegar um arco e flecha, tá ligado? Caso eu não consiga um arco e flecha, eu vou pegar no criativo pra mostrar pra vocês, tá, galera? Mas eu preciso muito de um arco e flecha, agora eu tô querendo muito arco e flechinha mesmo, juro, eu vou fazer o seguinte, mano, o Duro que gasta, né, o Fitch Rude, ó, ó, gasta, deixa eu ver essas picareta que tá vindo, se é boa, vamos ver, deixa eu ver, nossa, cê é louco, cê é louco! Tem até Sharper na picareta, olha isso, olha isso, mano, deixa eu vir pra cá, ah, rapidinho, tem alguma, tem mais uns villagers aqui, eu preciso de uma corte em table, mano, o cara tem 300 mil item, mas tem uma corte em table, né, complicado esse cara, ah, deixa eu dormir um pouquinho pra ficar de dia logo, e, galera, ele tem uma dificuldade muito fácil, vocês viram que, mano, eu tô pescando e tá vindo item OP supremos, e, cara, eu quero mostrar pra vocês coisas legais ainda disso aqui, tá ligado? Bom, acho que eu tô forte de item, vocês já entenderam, vamos pro Nether, vamos vir aqui, ah, cara, eu juro por Deus que faz tempo que eu não, eu sou muito burro com o portal do Nether, eu não sei vocês, mas eu sou muito burro, mano, sou muito burro, às vezes eu acerto, às vezes não acerto, e por aí vai, bom, vamos que vamos, a gente vai entrar no Nether, e a gente vai em busca, cara, de, literalmente, Enderpeel, só que não, a gente vai ter que voltar, peraí, ó, a coordenada aqui é menos 1.198, 537, tá, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pegar ouro, esqueci, quero mostrar pra vocês outra coisa muito legal, cara, essa dificuldade aqui, cara, é que, tipo assim, é muito fácil de ser um Minecraft desse jeito, sabe, muito fácil mesmo, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal, vocês vão entender o que eu quero mostrar, velho, literalmente, vocês vão entender, bom, deixa eu fazer outra aqui, Fishing Rude aqui, pra gente aqui, ah, fazer Stick, né, ó, você tem item de Nether Elite ali, mas não compensa, tipo, eu tô muito forte, velho, muito forte mesmo, o que que eu vou fazer, galera, que é assim que faz a Fishing Rude, nossa, eu não lembro, mano, vocês acreditam que eu não lembro como que faz uma Fishing Rude, ó, consigo fazer isso aqui, e... deixa eu ver o que é da vara de pesca, eu preciso de mais duas, né, deixa eu ver aqui, ó, eu fiz um arco, eu preciso de flecha, então... é, ferrou um pouquinho, tá, vamos fazer aqui a Fishing Rude, fechou, fiz outra, e aqui tem... tem Gravel, mano, então eu consigo pegar... Flint Steel, calma aí, galera, deixa eu pegar um pouquinho de Flint Steel, cara, dá pra zerar o Minecraft um minuto se você quiser, cara, aqui eu quero mostrar tudo certinho pra vocês aqui, tá ligado, mas vamos que vamos, vamos que vamos pegar aqui, eu preciso pegar uma flecha, porque essa flecha aqui vai ganhar um jogo, literalmente, tudo indica, né, tudo indica que isso aqui vai ganhar um jogo, né, mano, bom, deixa eu vir pra cá fazer Stick, pega isso aqui, drop isso aqui, drop isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, ah, 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 dá pra fazer Arrow, ah, é com pena, mano, eu esqueço sempre, cara, preciso de uma galinha, galinha, cadê você, é, eu vim aqui só pra te ver, é, bota ali uma galinha, galera, galinha, paparica, a galinha tá chegando aqui, boa, peguei aqui, ó, e mano, parece que é tudo muito fácil, dessa, dessa versão, porque, tipo assim, a gente acha os bichos, nossa, ainda mais que eu tenho esse negócio aqui, né, de, de dropar muito item, então é muito OP, velho, bom, fiz flecha, tá, ah, agora, eu vou pescar de novo, é, parça, eu queria que viesse ouro, mano, só que se não vier ouro, eu vou ter que usar criativo, vai ver o capiroto, é, provavelmente não deve vir ouro, não, deve ser mais armadura, acessório, ó, ó, viu, é, galera, cara, eu vou ter que pegar ouro no criativo, bom, vem aqui que eu ative, gold, se você pegar ouro, tá ótimo pra você, a gente vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, boa, survival, vamos agora ali pro portal, que eu vou mostrar pra vocês as coisas bem legais da vida aqui, mano, tá, você vem aqui, você entra pra cá, tá, a gente vai ter que procurar também, mano, por cara de uma fortaleza aí do, do, do Blaze e tudo mais, vai pro, vai pro, vai pro, vai pro The End, né, meu amigo, bom, vamos aqui, vamos, ah, tem uma aqui, ó, tem uma aqui, deixa eu botar isso aqui, não, depois eu volto no criativo, mano, vocês não ligam, eu tô ligado, a gente vem aqui, boa, 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 boa e boa, mano, agora a gente vem pra cá, boa, cadê os malucos, cadê os Blaze que eu quero mostrar pra vocês, mano, cadê eles, Blaze e... ué, cadê os amigão, aqui eu sei que tem a plantaçãozinha, bonitinha, né, uma plantaçãozinha tudo bom, tudo mais, Blaze deve tá por aqui, lá pra cima, ou sei lá, acho que mais lá pra cima deve ter Blaze, tá, vamos indo, galera, deu seis mil vídeos que eu tô enrolando, tá, eu tô, tipo, enrolando e já tô no Nether, bora, quebrar esses bricks aqui, boa, aí, meus amigos, boa, nossa, trocou aqui a cabeça do, doёter, muito tranquilo, véi, também tá vendendo do weerter, mas tudo bem, deixa eu começar aqui só por precaução, cara, que Deus, Blaze, Blaze, a gente precisa de Blaze, urgente, eu quero muito Blaze, 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 acho que deve estar tudo lá em cima, né, galera, aqui, ó, calhona, galera, Ó, prontinho Pegamos aqui, já temos blaze rood Né, agora a gente tem que dar um rolê No nether, tá bom Agora a gente tem que dar um rolê no nether A gente vem aqui, aqui Ah, vamos buscar Vamos buscar daquele bicho lá De zoleudo lá, que eu sempre encontrei Agora que eu procedei, não tô encontrando Cadê ele? Cadê aquele bicho de zoleia? Hum... Tá, eu posso me jogar aqui Que eu não vou Pera aí Aqui, ó Ficou, Ana Pronto Beleza, nossa, olha isso aqui Olha isso, véi Meu Deus do céu, galera É muito fácil dar um manicure desse jeito, cara Bom, seguinte, véi, o que que acontece A gente vem aqui, ó Pegamos bastante enderpeel Né, como vocês podem ver Agora, meu amigo, vamos encontrar O ender dragon, né Eu vou dar um barra Gamerly Keep True Vou dar um barra aqui O senhor Pedro Pra não voltar pro portal de novo Beleza, fechou Tô aqui, ok Agora vamos buscar, mano Do... Do ender dragon Né, a gente pode vir aqui Transformar Blazer World Vem aqui, faz isso aqui Aí vem aqui, faz isso aqui Aí vem isso aqui, faz isso aqui E pronto, mano Tudo muito fácil Tudo muito simples Agora, galera Vamos buscar Do... Ué Pera aí Tá aqui já, meu filho Não é possível Não é possível que tá aqui Caraca Ó, eu joguei Ué, você é que buga? Deixa eu ver Game mode espectador Tá aqui Caraca, eu sou cagado? Ou um negócio Sei lá Já vem ligado também Olha que fácil Não precisa nem tomar esforço Pula aqui Né Pega o arco Pega enderpeel Pega uma picareta boa aqui também Que eu dropei Ah, não, tá aqui Bora sair daqui Desse cubículo aqui, ó Calma aí Agora o bagulho ficou meio louco aqui, galera Pera aí, mano Ai, meu Deus do céu Vem aqui Aqui Boa, fechou Tô aqui, mano, ó E é o seguinte Eu vou atirar flash na parede, tá? Pronto Já explodi todos os cristais do... 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 Do Ender Dragon Agora é só matar ele Só que, mano Eu sei que tem uma coisa Tipo assim Ainda tem coisas a mais aqui Se eu tivesse cama, eu acho Deixa eu ver, mano Deixa eu entender isso aqui Calma Pera aí Deixa eu... Deixa eu ver o vídeo do cara aqui Ok Tava aqui tentando E consegui esse item Que eu não sei por que serve Ué Pera aí Calma Não tô entendendo esse item aqui, não Harm of Gabriel Tá me dando evitação aqui Que isso? Zerei o Minecraft Não sei como Mas eu zerei o Minecraft Aquele item é como se fosse uma... Uma... Uma cama gigante, galera Quando o Ender Dragon chegasse perto de mim Era só eu clicar E pum Mano Na moral Sério Não tenho o que falar Eu vou até... Eu vou até vir aqui, ó Olha isso aqui Fishing route Ah... Mano Olha... Olha isso aqui Não, na moral Galera Não liga nisso aqui, velho Olha os itens OP que vem na minha pesca Só na pesca, tá? Olha isso aqui, cara Não, eu tô... Eu tô... Eu tô... Indignado, velho Olha isso aqui Os itens que tava vindo na pesca Mano Na moral Deixa o like nesse vídeo, mano Dá pra fazer o meu Minecraft Um minuto Se você for mais ágil que eu E mais esperto Porque eu tava mostrando tudo certinho Às vezes deve ter coisas Que eu deixei de mostrar Mas, mano Na moral, velho Que negócio estranho, velho Vai dar pra fazer o meu Minecraft Muito rápido Galera Se inscreve no canal Hoje teve dois vídeos 11 horas e 1 e meia Agora tá vendo esse vídeo Quatro da tarde Vai ver os vídeos Se você não viu E amanhã tem mais três vídeos Não perca Tamo junto Falou, galera E tchau Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau